Sra. Presidente, caros pares aqui presentes, público que nos assiste na TV Alespe e na galeria, servidores da casa, uma boa tarde a todos. Gostaria de começar meu discurso saudando a nobre deputada Lissi Brandão. Novamente eu reitero meus respeitos à senhora deputada. Queria dizer, deputada Lissi Brandão, que é simplesmente impossível não sentir simpatia pela senhora. Acho que todos nessa casa, dos 94 deputados, 93, na verdade, tirando a senhora, os 93 deputados sentem um carinho gigantesco pelo que a senhora é, pelo que a senhora representa, e eu acredito que isso não é surpresa para ninguém, porque a senhora é uma pessoa que tem caráter e uma pessoa que tem o carinho de todos nós. Então, se alguma vez nessa casa eu deixei transparecer algo diferente, já peço desculpas desde já. Começo meu discurso, senhores. Depois de uma aula dada pela deputada Lissi Brandão a respeito de tolerância, não posso me exaltar da forma com que inicialmente eu gostaria, mas eu gostaria de tecer algumas críticas com o que aconteceu. foi trazida uma denúncia que, infelizmente, acontece nas escolas públicas do Estado de São Paulo e eu gostaria de trazer aqui a essa casa e ponderar aos nobres deputados se realmente é necessário. Por gentileza, projetem a imagem. Eu recebi essa denúncia. Olha só, isso aconteceu em uma escola estadual aqui no Estado de São Paulo, na Baixada Santista. Senhores, isso foi uma professora que escreveu na lousa. Para quem não está conseguindo ler, infelizmente eu vou ter que falar esse nível das palavras que foram escritas. São tópicos de conteúdos dados em sala de aula. São tópicos que a professora estava ensinando aos estudantes na sala de aula. Olha só, então quer dizer, 30 barra 8, o cocô de Bolsonaro. Apresentações, apresentações, nem da sala de aula. 3 barra 9, os brasileiros contra a ideologia. Depois tem padre Fábio de Melo e a Saidinha. Depois Jesus era comunista, a pergunta. Depois continua aqui, as piores frases de Bolsonaro. Depois, quem é o V-mestre. Depois Sérgio Moro quer destruir. Três pontos. Como sobreviver ao Bolsonaro. E, por último, PCC, PT, uma coluna, uma cortina, alguma coisa nesse sentido. Mas, enfim, são tópicos que estão sendo abordados por professores na sala de aula. Isso aconteceu na cidade de Santos, uma escola estadual, que, inclusive, eu vou visitar. Eu vou visitar e eu vou conversar com os estudantes, com a diretora, porque não é possível que isso aconteça. Inclusive, foi recebida essa denúncia de uma própria aluna. Eu gostaria de ler aqui nas palavras dessa aluna. Claro, não vou dizer o nome dela. Oi, boa tarde. Eu ainda tenho... Eu gostaria muito que alguém tomasse alguma providência, pois temos tido momentos de opressão em sala de aula durante as aulas da professora de filosofia Cecília. Ela quer nos forçar a ter a mesma opinião política que ela e age com muita intolerância religiosa. Somos obrigados a fazer os trabalhos citados e, se um de nós for contra a opinião dela, somos esculachados e temos nota tirada. Eu mesmo tive uma ótima participação, nunca tive atitude ofensiva, pois sempre respeito as diferenças e partidos. Porém, sinto que ela está desmerecendo o empenho de todos que temos nossa postura. Ela já teve problemas por conta disso com alguns professores. Inclusive, o Emílio, um ótimo professor de História, me recomendou ir ao Ministério Público. Muitas pessoas estão chocadas e esse não é um fato isolado. Sempre foi assim lá no Primo Ferreira. O nome da escola é Primo Ferreira, fica na cidade de Santos, é uma escola estadual. É um relato de uma estudante que ela se sente oprimida, porque a professora, ela simplesmente quer descego ela abaixo a política que ela acredita ser necessária para o nosso Brasil. Senhores, eu pergunto, é realmente necessário que esse tipo de conteúdo seja passado para estudantes na sala de aula? É realmente necessário que o professor, ele despenha o seu tempo para poder querer falar mal, sei lá, seja do Bolsonaro, seja da Dilma, seja do Lula? Eu também não concordo que o professor utilize da audiência cativa dos estudantes para querer falar que o Lula está preso ou qualquer outra coisa nesse sentido. É radicalmente o oposto daquilo que seria ensinar, do que seria educar. Aí depois vai para a rua protestar por mais educação, porque o nosso Brasil está faltando investimento. Não! O principal problema da educação não é o investimento, porque muitos países que não investem tanto na educação, estão com uma situação muito melhor do que a do Brasil. Então, qual é o nosso problema? É esse tipo de situação que eu trouxe aos senhores, que infelizmente as salas de aula estão sendo utilizadas como trincheira, trincheira ideológica, partidária. Até quando nós vamos viver isso? Até quando nós vamos suportar isso? Para os senhores que não sabem, aconteceu um fato no sul do Brasil, em que uma estudante foi agredir um aluno que estava defendendo a polícia militar. Mas por que esse aluno estava defendendo a polícia militar? Porque dentro da sala, a professora resolveu xingar a polícia, capitão Conte Lopes. Resolveu dizer que a polícia era assassina, que a polícia era fascista, etc., que matava a juventude negra, periférica e outras coisas do tipo. E o outro estudante resolveu defendê-lo, quando os dois começaram a cair na porrada. Isso deveria acontecer na sala de aula? Não. Não deve. Sala de aula não é local para o professor querer descer a ideologia goela abaixo dos estudantes. Não é. Aí eu visito a escola, que fica lá na Baixada Santista, e no dia seguinte tem deputado aqui, ou o Ministério Público, querendo me representar por abuso de autoridade. Quer dizer, então, que não existe abuso de autoridade quando você utiliza da audiência cativa do estudante para fazê-la acreditar nas suas ideologias. Mas existe abuso de autoridade quando o deputado quer fazer com que o professor pare de utilizar dessa audiência cativa para seguir de tames partidários, de partidos políticos. Não, senhores, não é certo. Eu vou levar isso a cabo do Ministério Público do Estado de São Paulo e vou pedir explicações à direção dessa escola do porquê que isso vem acontecendo. A educação no nosso país não vai mudar enquanto esse quadro de doutrinação exercebado que existe nas salas de aula não for combatido. Peço aos deputados que repensem, reflitam, quanto ao projeto de lei Escola Sem Partido, que existe tramitando aqui nessa Assembleia. Quem protocolou foi a deputada Marta Costa. Inclusive, eu gostaria aqui de deixar meu abraço e meus parabéns à deputada Marta Costa pela coragem em protocolar o Escola Sem Partido. e peço aos deputados, não em meu nome, eu não tenho nem um pouco de orgulho em querer fazer com que o projeto seja meu, mas que seja aprovado, mas que esse projeto venha a ser aprovado nessa casa como uma forma de se combater isso que os senhores acabaram de ver e uma forma também de garantir a cada estudante a pluralidade de ideias. Porque nós não queremos que haja o cerceamento, a liberdade de pensamento. Pelo contrário, nós queremos que haja, sim, muitas ideias na sala de aula. Só que o problema é que quando você utiliza da audiência cativa dos estudantes para apenas uma ideologia, você não está ensinando, você está doutrinando. E isso é o oposto de educar. Isso é o oposto de pluralidade de ideias. Isso é um vício que precisa ser combatido. Muito obrigado, senhora presidente. Muito obrigado, senhora presidente. Muito obrigado, senhora presidente.